Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui eu, Ricardo e aqui Linus na minha frente, esse gato amarelo, um dos gatos aqui da casa pra gente falar de uma situação que estamos próximos do ano novo que se aproxima, que são os fogos então a questão dos barulhos, a primeira coisa, a primeira recomendação é, por favor não soltem fogos o barulho que causa é muito intenso pra audição deles e é claro que os cães e os gatos são os mais próximos da gente então a gente vê os efeitos maiores neles, mas eles não são os mais afetados, os mais afetados são as aves, nas árvores elas morrem por estresse, então o estresse é tão grande que elas sofrem uma parada cardíaca e morrem então elas são na verdade as mais afetadas, só que a gente acaba não vendo tanto, né? porque a gente está com um problema mais com cães e gatos então primeiro, não soltem fogos segundo, vocês têm, então vamos supor que vocês é o que recebem o efeito dos fogos das pessoas que vocês não tem como conscientizar, tá? falem pros amigos não soltarem, mas eventualmente vão ter fogos na região onde você mora então o que a gente pode fazer relacionado a fogos? primeiro de tudo, colocar uma coleirinha neles, tá? principalmente cães e gatos, que é o que vocês convivem deixa sempre eles identificados aqui é muito protegido, é muito seguro então eu posso pensar e falar não, nunca fugir, não vão fugir só que aí eu recebo uma visita no dia no dia 31 de noite e aí eu vou abrir o portão e no momento que eu abro o portão uma frestinha, eu estou fechando o portão abrindo estouram fogos e um dos gatos se assusta e sai correndo porque é uma forma dele querer fugir do que está acontecendo então ele nunca fugiu, mas pode ser que ele fuja nesse momento outra questão muito importante não deixa eles em coleira e presos, né? com a coleira presa com uma corrente, com uma guia, alguma coisa assim presa porque, outra coisa que é comum acontecer é o enforcamento então no desespero eles vão querer fugir e aí eles podem ter esse tranco no pescoço e ter um enforcamento outra dica deixem eles em locais seguros fechem as janelas fechem todas as pequenas janelas grandes janelas, portas que eles possam ter acesso a escapar a sair tem animal que pula, inclusive, de andar de prédio então deixa as janelas fechadas deixa a janelinha de banheiro fechada o gato escapa muito por essa janelinha tá bom? você acha que é alta, é pequena é uma frestinha pequena eles conseguem escapar outra dica deixem esconderijos promovam proporcionem esconderijos para eles ficarem mais tranquilos então gatos funcionam muito bem como uma coisa simples caixas caixas para eles se esconderem caixas no chão caixas tem gatos que gostam de ficar chama de gatos aéreos gosta de ficar em cima de geladeira em cima de armário deixa em locais para eles se esconderem lá e quando ele se esconder deixa ele escondido deixa ele se sentir protegido então outra opção é vocês deixarem esse animal num cômodo que por exemplo num quarto um cômodo que ele se sinta confortável que ele gosta de ficar e ele tem um acesso que pode ser, por exemplo embaixo da cama para ele se esconder é uma opção também e se possível fiquem junto com eles eu sei que tem gente que não pode tem gente que vai sair vai passar a virada do dia 31 para o dia 1 ou está viajando ou está fora às vezes está com uma família não está dentro da casa mas quem puder nesse momento fique junto com eles para manter os calmos e aí uma coisa que a gente tem o costume de fazer estourou o animal se assustou e a gente quer ou pegar no colo ou falar ai coitado ai o barulho ou então pega e a gente entra nesse drama isso é muito ruim de fazer porque ele se assustou então ele sente o perigo e aí quando a gente faz isso pega e põe no colo eu sei que a intenção é de acolher e de proteger mas quando ele sente que a gente pegou ou que a gente entrou no drama de ai o barulho ai coitado reforça a sensação de perigo então ele sente que tem perigo ai vocês que é a referência deles nesse momento de tranquilidade de segurança eles vão perceber o que olha o comportamento dele então tem perigo mesmo e isso aumenta o medo deles então a melhor coisa a se fazer não é nesse momento pegar colocar no colo ou entrar no drama entrar no desespero nesse sentido a melhor coisa a fazer é manter a segurança ficar tranquilo presta atenção na respiração deixa o estado interno tranquilo e distrair ele esse barulho não foi nada demais conversa olha que legal bate palma interage pega alguma coisa vai brincando com o gato uma pedrinha ou um fio ou o cachorro uma bolinha distraia ele pra ele perceber que esse barulho não tem problema nenhum não é nada demais então essa é a melhor coisa e se ele estiver estressado por mais que ele seja o cachorro ou um gato tranquilo se ele está com medo e vocês vão querer pegar ai eles podem acabar te mordendo ou te arranhando também por causa de medo tá bom então evitem de fazer isso pra não se machucar mas mais importante pra não reforçar o medo deles quem tiver oportunidade algumas ferramentas que funcionam muito bem são os florais e os remédios homeopáticos o reiki o teta healing práticas que a gente chama de energética holísticas integrativas então isso ajuda bastante se você é quem fica muito ansioso então se você procura essas terapias pra você pra você manter sua energia tranquila pra eles absorverem a sua energia tranquila e ficarem tranquilos também pra eles verem que você que nesse momento vai ser a segurança deles está tranquilo está mostrando que não tem nada de mais é isso espero que passem um final de ano tranquilo com seus cães e gatos com seus companheiros que vocês convivem de forma tranquila feliz agradável qualquer dúvida falem comigo vocês podem falar aqui pelos comentários você pode mandar um e-mail direto pra mim no contato arroba reiki veterinario ponto com ponto br tem um e-book também sobre chácara dos animais eu também falo dessa relação que eles absorvem nossa energia e eles podem mimetizar os nossos problemas os nossos padrões emocionais mentais e físicos e energéticos dá uma olhadinha esse e-book é gratuito é só se cadastrar e receber um abraço pra vocês bom final de ano gratidão por tudo por esse ano abraços e beijos tá show